Valdeci Pereira foi preso na tarde de ontem. Foram os próprios vizinhos do homem que acionaram os policiais depois de escutar a última crueldade dele. Os vizinhos disseram para a polícia que o homem estava bastante agressivo com os animais. Isso na noite de sábado, quando a denúncia de maus tratos foi ser averiguada na tarde de domingo. Um dos animais foi encontrado já sem vida. O homem não estava na casa, mas foi encontrado nas proximidades do bairro Santa Cruz. Ele foi trazido aqui para a delegacia. Esse indivíduo teria matado o cachorro e acabado incendiando o animal. A polícia esteve no local, colheu informações, fez diligências, acabou encontrando esse indivíduo na porta de um bar do bairro onde ele reside e ele foi conduzido para a delegacia preso sob acusação de maus tratos animais. O homem de 31 anos se diz não lembrar do que aconteceu. Ele nega ter matado o cachorro. O cachorro que eu queimava os entus lá, ele já estava lá dentro, eu não sabia. Depois eu de boa cheguei, ele chegou mandado para mim, para me comparecer aqui. Você lembra do que você fez com o cachorro? Não, não lembro porque eu estava bêbado nenhum. Mas você fez? Não, eu não fiz isso, não foi de covardia. Mas você fez? Não foi de covardia com o cachorro, não. Mas você fez? Não, eu não vi a hora que o cachorro estava lá. Tinha um monte em tudo. Você estava bêbado, mas você fez com o cachorro? Eu não matei ele. Ele já estava lá, entendeu? E a hora que eu fui fazer a limpeza e joguei os entus em cima, eu não sabia que ele estava lá e queimou. Mas eu não sou de fazer mandato com o cachorro, não. Você maltratava esses animais há muito tempo? Os cachorros lá de casa, não falta nada. Eu prefiro passar fome do que maltratar cachorro, do que matar. Por que você fez isso? Você perdeu a cabeça? Você estava nervoso com a pessoa? Não, eu estou entendendo. Eu estou te falando. Ele chegou lá, eu não vi a hora que o bicho estava morto. Eu joguei os entus, não tinha visto. Ele pegou fogo lá e... Valdeci vai responder pelo crime de maus tratos e pode pegar até um ano de prisão. Na casa onde o animal foi encontrado morto, tinham esses outros cachorrinhos. Ainda filhotes, agora eles estão sob os cuidados da polícia civil. Mas precisam de um lar. Se você quer ajudar e tem uma dessas fofurinhas aí na sua casa, é só procurar a delegacia. Nós temos servidores aqui que estão cuidando dessa parte. A servidora Roberta aqui é quem está cuidando dessa parte da adoção dos animais. Normalmente, os animais, nesse tipo de situação, eles são trazidos para cá, onde é dado ração para eles. Enfim, é dado alguns cuidados e depois encaminhados para a adoção.